E a justiça rejeitou dois pedidos de Edinho, filho do rei Pelé, sobre a partilha da herança do ex-atleta morto no fim do ano passado. Em um deles, Edinho pedia para ser o inventariante da herança, já que afirmou que estava sendo responsável pela administração dos bens de Pelé. A justiça estabeleceu que o inventariante deve ser a viúva do rei, Márcia Aoki. Em outro pedido, Edinho solicitou para que a partilha da herança ocorresse em segredo de justiça, o que também foi negado. Nesse caso, a justiça entendeu que o processo pode interessar a possíveis credores do ex-jogador e, por isso, também rejeitou o pedido. Maior nome do futebol mundial morreu no último mês de dezembro, aos 82 anos, após lutar por vários anos contra um câncer.